José de Guimarães inaugura no próximo sábado uma nova exposição da sua autoria na cidade de Berço. Provas de Contacto é uma das quatro mostras que vão abrir um novo ciclo de exposições no Centro Internacional das Artes José de Guimarães. Esta exposição integra obras em gravura e outros processos de transferência da imagem, como o stencil, por exemplo. José de Guimarães fazia stencil em 67 e 68, em Luanda, onde passou alguns anos. O stencil, que é uma prática, hoje estão disseminadas pelas paredes das nossas cidades, é uma arte urbana. E, portanto, vai ser muito curioso ver. É uma exposição que tem muitos trabalhos, muitas peças que não são vistas há muito tempo. Algumas delas não foram vistas. Vai ser uma surpresa muito grande e é uma exposição que cobre um arco temporal no percurso de José de Guimarães de cerca de 50 anos. Estrela Negra. Uma exposição de Yoroslav Flichinsky vai ser também apresentada ao público vimarãense. Este é um trabalho do artista polaco que se apresenta pela primeira vez de forma individual em Portugal. É um artista que está habituado a trabalhar na grande escala e, portanto, essa intervenção que tem um conjunto de suportes e de escalas muito diferentes. Desde o pequeno objeto, há a grandíssima intervenção, nomeadamente na sala 10, que é uma das salas emblemáticas deste edifício, com pé direito bastante alto. É uma exposição que, verdadeiramente, inaugura algo que nós queremos fazer com muita regularidade, que é convidar artistas a dialogar com o próprio espaço. Além destas obras, será também exposto ao público o trabalho do coletivo Arara, um grupo de artistas provenientes do Porto, que realizaram a obra Preto no Branco, trabalhando em conjunto com escolas de Guimarães. Têm uma produção muito rica de cartazes, por exemplo, trabalham em coletivo, portanto, há aqui uma energia do encontro, da colaboração e os Arara estão a trabalhar com alunos da escola secundária vizinha aqui do centro. Estamos a fazer peças numa escala um pouquinho maior daquilo que estamos habitados, portanto, bandeiras, panos dedicados com a dimensão de 5, 6 metros, de forma a ter presença ali no hall de entrada e também na praça do exterior. A partir de 25 de janeiro, o Centro Internacional José de Guimarães irá trazer muitas surpresas. O SEASG terá, a partir de 25 de janeiro, um funcionamento pleno e motivos sempre renovados para que o público nos visite. E, no fundo, o nosso objetivo é que o público de Guimarães, sobretudo, é o primeiro público para quem trabalhamos e depois outros, obviamente, mas o público de Guimarães se sinta com vontade de voltar ao espaço, ver as coisas novas que vão estando aqui e, também, esse é um desafio que lançamos, de voltar a ver algumas peças que, porventura, já viu. A inauguração das exposições está agendada para o próximo sábado, pelas 22 horas. José de Guimarães vai estar presente no primeiro dia em que a comunidade é convidada a conhecer o trabalho dos artistas.